Música Já são mais de 36 dias do vigésimo curso operacional de Rotam. Ao todo, o curso dura aproximadamente 100 dias. Voltado a policiais militares de todo o Brasil, o vigésimo cor é considerado um dos cursos mais difíceis do país na área militar. Para enfrentar os mais de 3 meses de muita ralação, o aluno aqui tem que ter muita vontade de ser um raiado, como são chamados os policiais do batalhão de Rotam. Aquele homem que desde criança sonhou em ser um policial de Rotam. O cara prestou o concurso da polícia militar, mas a ideologia de vida dele, o pensamento dele sempre foi estar aqui no batalhão de Rotam. Então, o policial, para ele trabalhar no batalhão de Rotam, ele tem que querer demais. Porque além do curso, tem gastos, tem desgaste com a família e tudo mais. Capitão Vorix é quem coordena a turma do vigésimo cor. Segundo ele, o objetivo do curso é preparar os melhores policiais para estarem nas ruas. O curso operacional de Rotam, a finalidade dele é formar novos rotanzeiros para compor o nosso batalhão de Rotam e também para policiais militares de outros estados que vêm no nosso estado, fazem o curso de Rotam e multiplicam conhecimento em seus estados, em tropas de Rotam de outro estado ou tropas de patrulhamento tático idênticas à Rotam. O vigésimo cor começou com 108 alunos. Pouco mais de um mês depois, restam apenas 59 candidatos a se tornar um policial da Rotam. Aqui, além de policiais de Goiás, o curso também recebe homens de outros 15 estados, como Maranhão, Pará e Bahia. Muitos até tentam terminar o curso, mas nem todos nasceram para entrar no batalhão de Rotam. Às vezes um aluno dá um azar de machucar, aí não dá conta de prosseguir no curso, ou aquele cara que veio para cá, ele achava que aqui era o lugar dele, mas não é. Aí ele percebeu que o amor que ele tem pela Rotam não é aquele suficiente para ele estar trabalhando aqui. E questões familiares, questões financeiras, que o curso tem gasto, né? O curso tem gasto. Então são mais essas coisas que desligam os alunos do curso. Até agora muitos não deram conta de chegar até essa etapa. E a regra aqui é muito clara, o sinal fica bem aqui na frente. Quem não consegue passar das etapas do curso é simplesmente vir até aqui e pedir para sair. Sinal esse que até agora 49 já tocaram. A etapa de hoje é o treinamento de direção defensiva para os alunos. Além da adrenalina de enfrentar o crime, o motorista de Rotam também tem que ser o melhor possível na direção da viatura. Os motoristas de Rotam, além do faro apurado em relação à direção, ele tem que saber manejar a máquina, conhecer a questão mecânica e principalmente a direção. Então essas instruções é de extrema importância para a gente identificar os policiais militares que têm mais aptidão em trabalhar na função de 02, que a gente chama que é o motorista de Rotam. O Fimentel é um dos instrutores do curso. Segundo ele, aqui o aluno aprende como lidar no dia a dia de trabalho. Bom, como não poderia ser diferente, nós também fomos convidados a sentir essa adrenalina. Saber como é que funciona, estar dentro de um carro de Rotam aqui também no treinamento. Pimentel está aqui ao meu lado, vou passar para cá. Pimentel, é importante, nesse momento, nós já ouvimos aí de quem comanda tudo isso aqui, é que o aluno sinta como que é dentro da viatura, que é a mesma coisa que nossa equipe nesse momento e quem está em casa vai ver como é que funciona. Positivo. O intuito dessa instrução é, como já foi dito, apresentar o veículo, que é a nossa ferramenta de trabalho, para que os alunos conheçam, muitos entram na polícia e alguns nunca tiveram contato com a caminhonete e também com a sensação de estresse, que é um deslocamento, um acompanhamento, até uma ocorrência. E a gente tenta passar para eles, na prática, a experiência que a gente vive no nosso dia a dia. Além de tudo isso, tem outra questão, né? Porque além da adrenalina, de estar numa perseguição, de estar numa operação, tem que ter todo um cuidado com o trânsito, com também terceiros. Com certeza. A gente orienta eles, porque o cidadão que está voltando do serviço ou deslocando para algum lugar, ele às vezes está distraído, no telefone, o vidro fechado, escutando música, ele não necessariamente tem a obrigação de visualizar o veículo. Isso aí vai ser da experiência do 02, em conjunto com o apoio da equipe, que vai direcionando, a equipe vai apoiando nesse deslocamento. E o que nós vamos sentir agora? Adrenalina de Rotam, na prática. Vamos lá? Convido você de em casa. Vem comigo. O curso tem previsão de acabar no dia 10 de junho. Quem conseguir terminar vai se juntar aos 280 policiais da Rotam em todo o estado. Outros que não são daqui levarão o conhecimento para o seu estado. A formatura será no dia de aniversário do Batalhão de Rotam, que vai completar esse ano 20 anos de independência. Conhecendo um pouco mais do que é um curso de Rotam, a gente percebe que estar aqui, de fato, é uma missão de vida. E, acima de tudo, de amor no que faz. Esse ar é imortal!